Oi, meu nome é Eduardo Comanete, estou aqui com a MD Latino no Campeonato Mineiro de Estreantes. Estou aqui com a Camila Caverna. E aí Camila, tudo bem? Tudo bem. Camila, que hoje é responsável pela Federação e FBB Minas, e está fazendo um bom trabalho aqui, Camila. Queria parabenizar você pela organização, respeito dos atletas, todo mundo elogiando, o pessoal com o horário certo de pesagem. E aí, e a perspectiva de público, de atletas, de seleções, como é que está? Na verdade, eu estou bem surpresa com o que está acontecendo, porque é o nosso primeiro Campeonato de Estreantes. Mas eu vejo também que o que está acontecendo é uma colheita mesmo, sabe? E é isso que você falou, é o nosso único objetivo de estar hoje na presença da Federação, é respeitar os atletas. É o único objetivo. E eu acredito que superou as expectativas em relação ao número de atletas, protagonistas criantes, superou a minha expectativa. E em relação ao público, o lugar que a gente vai fazer é muito grande, é muito bonito. Você vai ver que cabem 1.200 pessoas. Eu acredito que a gente vai quase voltar à casa. Não sei se eu, se Deus quiser. Mas só os atletas, o que aconteceu aqui hoje, também tinha superou a expectativa. E quanto aos patrocinadores, o que está te apoiando para o acontecimento desse evento? Então, o meu patrocinador é o Integral Média, que entrou com a gente desde o primeiro mês do ano, eles já me procuraram para dar em apoio com a gente. A Mercado de Praia é uma loja que eu tenho aqui em Belo Horizonte, tem 4 lojas. Vem os nossos parceiros, que é a Algo Alimentos, a Necta do Lago, a Nutripless, a Store Life, que é uma revista que tem aqui em Minas, que está chegando por tudo, que também está apoiando a gente. E, assim, agora eu já tenho alguns contratos fechados já para o Estadual, que é a Probiótica. A Mletina já procurou a gente também, a gente está fechando uma parceria legal. Eu acredito que até no Estadual a gente vai fechar mais parcerias. O Boreet procurou a gente também, o Darmática Bore. Agora vai andar melhor. É muito importante ter a verdadeira intenção dessas empresas e contribuir com nossos colegas. Então, eu queria falar para o pessoal aí, o campeonato aqui muito organizado, com ônibus para o traslado dos atletas, coisa que para mim é novo, o tratamento que está sendo dado para os atletas aqui. E, fora isso, como que está os seus projetos, os profissionais, aí na federação? Eu trabalho, eu tenho uma academia, eu sou professora na academia, horário normal, coordenadora. Hoje eu não treino mais atletas. Eu trabalho muito na minha academia. A parte da manhã toda eu fico por conta da federação, eu não trabalho na minha academia. Profissionalmente, esse ano a gente trouxe a pós-educação, o Boreet e o Unicoach, que vai começar, então eu também estou nessa coordenação. Mas, assim, eu tento equilibrar o máximo agora. Metade do meu horário é com a federação, metade do meu horário. Hoje eu sou professora de educação física e ele é com a minha empresa. Em relação à federação, esse ano a gente vai fazer o Boreet Contest Brasil, que eu quero que você veja aí, que é o primeiro evento que nós fizemos ano passado, a gestora, aberto nacional, um campeonato muito bom. E tem mais um campeonato no final do ano. Nós somos convidados essa semana para fazer o campeonato dentro do Renato, que vai ser um aí na Centro, em agosto. E é isso, levar Minas e Peso para o campeonato brasileiro. Camila, e você deve agora repetir, não dá saudade, não? Não, eu já pensei nisso esse ano. Não, eu acho que isso deu em nenhum momento, sabe? Até porque, do outro lado, você também contribui muito, né? E a gente espera, eu vejo a alegria deles, assim. Eu vendo eles no palco funcionadas, sem hipocrisia, de verdade. Eu vejo isso também, que a gente conversa da importância de quem está à frente da federação ter passado o processo que os atletas estão passando e ter um suporte melhor para eles, né? E assim, a gente já sentiu um exemplo. E aí eu falo, hoje, uma menina, o biquinho dela estava fora do padrão, eu vi ela chorando, eu falei, não, vai dar tudo certo, pedi um outro atleta, um outro atleta, foi o preço do biquinho pré. São coisas que a gente já viveu, a gente sabe quem está com fome, a gente sabe quem está com sede, a gente sabe, a ansiedade da maquiagem, sabe? E é importante, né, essa bebê. E você queria deixar um recado, família, os alunos? Então, na verdade, eu agradeço muito todos os nossos funcionários da minha academia, porque acabam que eles viram poucos funcionários da federação. A gente tem uma academia aqui do outro lado da avenida, que é a fábrica aberta da academia. O meu marido, né, que hoje ele não está na federação, porque ele não abriu mão da profissão dele para estar na federação, nem pode, mas ele é um parceiro maravilhoso, assim, porque ele sabe, ele apoia, ele às vezes tem que me dividir com todo mundo. Minha filha, que ela também sabe de tudo da federação, ela está aqui trabalhando também, o meu filho já estava na vontade do evento, ela sabe de tanto que eu trabalho, não tem hora que ela fala muito, você só responde o rio, o computador, o celular. Mas assim, a minha família mesmo é a base. E Deus, né, porque eu estou hoje, eu estou como presidente da federação, pela permissão do Senhor mesmo, e eu tenho que fazer a diferença, né, Deus não coloca a gente em lugar, mas a gente tem igual. Eu acho que tem um propósito. E o meu propósito, o que eu faço mesmo, é para honrar a glória do Senhor mesmo. Isso aí. Então, um abraço a todos. Esse foi o Cabelo Caverna, até o Minatinho. Valeu, pessoal.